Fala galera, tô gravando esse vídeo aqui no meio do lançamento e achei que era importante documentar um momento que tá sendo difícil pra cá pra falar a verdade e eu acho que a maior parte do tempo que eu tô criando conteúdo, eu tô criando sempre aquela postura de professor sábio, que tô passando conhecimentos, ensinamentos e às vezes pode passar a impressão que minha vida é perfeita, que eu sou perfeito, que só tem coisa boa, que o Yang é incrível, mas na hora do perrengue é mais difícil falar sobre isso, tem essa dificuldade, apesar de entender que é importante mostrar vulnerabilidade e tal, aquele papo todo é foda documentar isso, é foda botar pra fora, então eu resolvi gravar isso daqui, não devo liberar nesse momento que eu gravo, mas com certeza no futuro, porque acho que vai ter muito aprendizado esse momento pra mim e pra vocês também, então por isso que eu tô fazendo essa parte aqui, mas deixa eu dar o contexto, né, tô no meio de um lançamento e entrei com uma postura que eu quero pra minha vida, de não criar expectativa, porque quando se cria expectativa você assina um contrato de frustração, né, e a gente já viveu isso, quando alguém fala, dia a dia é muito fácil de identificar, quando alguém fala de um filme, né, te recomendo o filme que é o melhor filme que eu vi na minha vida, animal, vai lá, né, e quando você simplesmente vai assistir um filme sem nenhuma expectativa, cara, é notável a forma como você sai no final do filme, né, eu já cansei de começar a ver filmes com a expectativa lá no alto e sair, né, enfim, né, mais ou menos, e ser completamente surpreendido positivamente quando eu vou com zero expectativa mas isso, óbvio, é uma sabedoria milenar, budista, né, principalmente quando a gente fala que tudo é passageiro, né, tudo é impermanente então, porque se apegar às coisas, né, não faz sentido nenhum então eu fui com essa postura aí do monge tibetano para o lançamento e aí rolou o primeiro dia, né, foi na semana certa, em relação de conteúdo pra caramba e o puto encajamento e tal e aí eu fui seguindo a maldita fórmula do lançamento aí, né, do Érico Rocha é a fórmula que funciona, mas eu acho que já tá desgastada a galera já entendeu e aí você gera valor pra caramba afinal, apresenta oportunidade de curso, né que não é ruim, né, é o jogo pô, estamos aqui gerando valor pra caramba a gente tem que sobreviver também a gente tem que ter uma remuneração pelo que a gente faz, né tem que ter um modelo sustentável então não tem nada de errado mas a galera eu acho que tá criando ranço, né mas como eu nunca tinha feito ela tradicional eu vou fazer by the book, né tudo direitinho, vídeos, página e tal e aí, no primeiro dia lá, onde eu fui fazer a live uma última live, aula 4 e no final eu anunciei o curso e foi animal puta geração de valor a galera pirou pô, eu tive muito mais venda do que imaginava então fui foda e aí o que aconteceu? criei expectativa pra caramba então eu entrei budista saí, meu irmão porra tramp da parada e aí, dia seguinte, né foi a abertura o webinário foi a aula ao vivo foi tipo uma pré-venda aí abertura oficial na segunda-feira pouquíssimas vendas pouquíssimas vendas eu falei puta que pariu, cara não tô acreditando expectativa foi pra lá no topo realidade lá embaixo gap frustração dia seguinte mesma coisa pouquíssimas vendas aí bateu aquela mesma posição fetal, né tô acreditando esforço da porra puta energia puta investimento tráfego equipe porra produção de vídeo um milhão de coisas tal e resultado muito lá embaixo aí hoje mesma coisa assim não viramos jogo né e porra com maior intenção de gerar valor tal e aí bateu aquela aquele medo insegurança aquela dúvida de falar será que é isso puta tudo caiu certo porra tipo e hoje acordei muito com isso também vem aqui meditar fazer uma escrita criativa botar pra fora diáriozão né porque eu entendi que nesses momentos de fraqueza de dificuldade de fracasso não adianta empurrar pra debaixo do tapete empurrar pra debaixo do tapete você só vai acumulando esse sentimento ruim ruim medo né sentimento mais sombrio e alguma hora isso se manifesta de alguma forma né então eu sei que eu não posso fazer isso e acima de tudo tem que walk the talk né o que eu falo o que eu ajudo outras pessoas a enfrentarem momentos desse eu falei cara preciso aplicar exatamente em mim né e é o que eu tô fazendo aqui botado pra fora vou escrever ali daqui a pouco sobre isso que eu acho que eu posso utilizar no livro também tô enfrentando a sombra resolvi enfrentar na verdade pra passar por esse momento com a mentalidade mais de crescimento né apesar de quando você tá no meio da dor ali tá tá machucando é tudo passa né então vai passar tenho certeza coisa que eu vou tirar aprendizado pra cara disso eu vou reerguer mais forte mas quando você tá no meio da parada é meu irmão é isso tudo porque na teoria é muito fácil né falar fazer e imaginar tudo que eu falo mas na prática é e então eu tô passando por isso agora e resolvi documentar que eu acho que pode gerar valor no futuro pra vocês pra mim eu rever isso daí no momento quando eu estiver melhor eu sei que eu vou tá não crie expectativa quanto menos expectativa vocês criarem pra projetos resultados vida cara mais leve a sua vida se torna e aí você aprende a ir lidando com as situações lidando com o resultado como ele vier aproveitando cada passo do caminho cada queda olhando aí com a cabeça de beleza o que eu vou aprender o que eu aprendi disso daqui eu vou organizar hoje uma retrospectiva já com o time antes mesmo de terminar o lançamento pra ver o que a gente aprende disso daí o que tá dando de errado o que pode ter dado errado porque eu não faço ideia a gente fez tudo direitinho sabe então é o que a gente pode agir agora não adianta ficar aqui também no mimimi mas tipo o que dá pra fazer pra tentar reverter a situação e não cair na mesma acilada de sair com o plano criar uma expectativa e se decepcionar de novo então eu tô eu tô querendo adotar muito isso pra minha vida não conseguir ainda eu acho que é a gente criado num mundo de expectativas de sempre estar buscando o futuro ideal o futuro perfeito e a realidade é o presente que nem sempre geralmente não é perfeito nada é perfeito então acho que é importante não criar expectativa tô sofrendo com isso agora a dor tá forte mas tô pensando aqui em tudo que eu posso fazer pra sair da da fossa e e seguir em frente porque é o que eu falo o propósito que vai me ajudar a seguir em frente eu pensei e falei cara então foi eu não vou fazer uma porra nenhuma é o último não quero nem saber não vou um pouco de esforço pra isso de resultado mas pensando agora até enquanto eu falo cara é o que eu amo fazer é o valor que eu gero são as mensagens de agradecimento pode ser uma mensagem uma pessoa que manda já valeu de repente eu já mudei eu já iniciei eu já plantei uma sementinha de mudança na cabeça de uma pessoa e isso já vale todo o perrengue então documentando só um pouquinho aqui desse meu perrengue desse meu momento que não está sendo fácil mas eu sei que vou ser mais forte sempre vou aprender sei que vou melhorar isso essa mentalidade de crescimento de aprendizado é fundamental também pra esses momentos de dor e dificuldade então é isso galera espero que possa gerar valor aí no liberar desse vídeo beleza adeus tchau 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 Obrigado.